Todo mundo sabe como a Nintendo acaba lidando com o Brasil, infelizmente ela não legenda muitos jogos e muito menos dubla eles, tanto que o Zelda que lançou esse ano, que foi o Tales of the Kingdom, nem legenda em português ele saiu. Assim acaba que muita gente indo para os emuladores, porque lá sim tem legendas e até uma qualidade melhor, entre aspas, vamos dizer assim né rapaziada, por isso que eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. Dos melhores jogos pra você jogar no emulador do Nintendo Switch, que se chama Yuzu. Galera tem muito jogo bacana hein, vem com o Nego. E fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem vindos. Galera seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje o universo da Nintendo, emuladores. Comenta aí algum jogo que está na fase perfeita, que ele roda sem bug nenhum, ele não trava. Galera, talvez nem eu percebi, tá? Por isso que eu tenho que ver o comentário de vocês. Iniciando a nossa lista galera, primeiramente eu tenho que dar só uma explicadinha pra vocês. Os emuladores direto, eles estão otimizando mais jogos. Como o Nintendo Switch ele é um pouco difícil, tem jogos aqui no estado perfeito, tem jogos no estado ótimo e tem jogos aqui no estado ok, tá bom? Eu vou começar com jogos no estado perfeito, em que você vai jogar e não vai sofrer nada, velho. Simplesmente ele vai rodar perfeitamente aí no seu emulador, beleza? Primeiro da nossa lista é o Super Mario Maker 2. Temos um jogo de plataforma em que nós temos a oportunidade de criar nossos próprios níveis do Super Mario, usando uma variedade de ferramentas e elementos do jogo. Além também de você poder jogar e compartilhar níveis criados por outros jogadores em uma experiência divertida e criativa. Super Mario 3D World, mais Bowser Fury. Temos aqui um dos melhores que tem disponível pra você dar aquela brincada. Embarcamos em uma jornada pelo reino das fadas para salvar as fadas estrelas. Além disso, nós enfrentamos uma ameaça poderosa em Bowser Fury, onde podemos nos unir para derrotar a versão gigante furiosa do Bowser. Pokémon Let's Go Eevee é outro jogo que pega muito bem e ele também você pode jogar no estado perfeito. Nós capturamos diferentes espécies de Pokémon e batalhamos contra outros treinadores e buscamos nos tornar um mestre no Pokémon. Bayonetta 1 é outro também que pega muito bem. Eu sei que a galera aí queria o 3, queria o 2, mas infelizmente é somente esse daqui que está no estado perfeito, tá rapaziada? Aqui temos o Hack Slash, em que se você já jogou Devil May Cry, os primeiros God of War, você vai gostar desse daqui. Capitão Toad é um game de quebra-cabeça e exploração, em que controlamos o Capitão Toad, enquanto exploramos diferentes cenários em busca de um tesouro. E é claro que a gente vai ter que resolver quebra-cabeças e evitar inimigos, superando obstáculos para chegar aos tesouros escondidos. Cadence of Iroly, só que esse daqui é a versão do The Legend of Zelda. Basicamente explicando aqui pra vocês, é um crossover entre a série do The Legend of Zelda e também do jogo Creepy of the Recordancy. Nós exploramos Iroly e enfrentamos inimigos ao ritmo da música, enquanto desvendamos um enredo que envolve a Princesa Zelda, Link e Cadence. Mario Tennis Aces. Temos praticamente, como o nome já diz, um jogo do Mario, só que em torneios emocionantes de tênis. Podemos usar habilidades especiais e estratégias para derrotar nossos inimigos e nos tornar campeões do mundo do tênis. É mais bacana você jogar com a sua família ou em multijogador, tá rapaziada? Kirby Fighters 2. Controlamos diferentes versões do Kirby, enquanto lutamos contra outros personagens em multijogador. Só que todo mundo é do universo do Kirby aqui, tá? O mais legal é que você pode usar habilidades especiais e assim você conseguir derrotar seus adversários. E terminando a lista de jogos perfeitos, temos o Sonic Mania, em que controlamos o Sonic The Edge Rogue, juntamente com os nossos amigos Tails e Knuckles, enquanto corremos em alta velocidade por estágios repletos de obstáculos. E no fim, é claro que a gente vai enfrentar o Dr. Robotnik, em uma batalha épica para salvar o mundo. Agora, galera, vamos passar para o estado ótimo. São jogos que não estão perfeitos. Eles podem conter pequenas falhas gráficas no áudio ou algumas falhazinhas ali que você pode ver no cenário. Porém, eles podem ser reproduzidos do início ao fim do game sem problema algum, velho. Só alguns bugzinhos. E por fim, pode ter algumas soluções alternativas com algum bug que foi encontrado aqui no game. Um exemplo, sei lá, uma mesa que estava bugada. Pode ser que os editores tiraram essa mesa. Então, vão ser soluções bem pequenas, mas você pode jogar do início ao fim. Estado ótimo. O primeiro é o Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Daqui eu nem preciso comentar muito, né? E o bom é que ele está no estado ótimo e você sim pode embarcar na sua jornada com o Link para você conseguir finalmente derrotar o vilão chamado Ganon. Ou Ganon. Metroid Dread. Temos a nossa caçadora de recompensas integraláticas chamada Seamus. Controlando ela, nós devemos explorar um planeta misterioso e desvendar segredos antigos e sobreviver aos encontros mortais para descobrir a verdade por trás do projeto Metroid Dread. Super Mario Odyssey. Embarcamos em uma missão para salvar a princesa Peach das garras do vilão Bowser. Nesse jogo, a gente tem um chapéu mágico chamado Cap, em que o Mario pode viajar por diferentes reinos, saltando entre diferentes mundos e controlando objetos e até inimigos para progredir na nossa jornada de encontrar o nosso vilão. Animal Crossing New Horizons. Nós assumimos o papel de personagens que se muda para uma ilha deserta habitada por animais diferentes. Nós podemos explorar, construir e personalizar a ilha da forma que a gente quiser. E também interagir com outros moradores ali que estão naquela região. Esse jogo é um gamezinho bem relaxante, que você pode até pescar, caçar insetos e decorar a nossa casa da forma que a gente quiser. Da Legend of Zelda, Link Arraken. Link naufraga em uma ilha misteriosa. E para escapar, ele deve acordar um chamado Wild Fish, o ser que governa a ilha. Assim, temos que reunir instrumentos musicais e enfrentar monstros em masmorras desafiadoras. Baioneta 2 Depois de falar do 1, agora que vem o 2, tá galera? No estado ótimo. Retornamos a uma aventura que leva a nossa personagem principal ao inferno. Tudo isso com o objetivo de resgatar o nosso amigo. Nosso melhor amigo praticamente, né? Vamos ter que enfrentar vários inimigos, vários demônios, até anjos aqui do game, em batalhas épicas de ação, daquele estilo hack and slash que a gente já conhece. Mario e Sonic em as Olimpíadas de Tóquio de 2020. Temos personagens icônicos da Nintendo e da Sega, velho. Que ele se reúne para competir em eventos olímpicos de jogos de Tóquio em 2020. Esse game é aquele famoso que fica mais legal se você jogar com seus amigos ou com a sua família. E falando do último jogo, que é o The Legend of Zelda, novamente, Skyward Sword. Essa é uma versão do jogo original que foi lançado para a Nintendo Wii. Ele conta a história de início da lenda do Zelda, em que Link embarca em uma jornada para resgatar a sua princesa. E agora, galera, eu queria falar para vocês alguns jogos que estão pegando em modo ok. São jogos que funcionam com grandes falhas gráficas ou de áudio, mas o jogo pode ser jogado do início ao fim com soluções alternativas. Então, realmente, se você quer uma experiência gráfica de áudio impecável, não vai ter como. Mas você pode jogar do início ao fim, tranquilaço, de boas. O primeiro temos a Batalha de Reino de Mario, mais Rabbids, em que temos o universo do Mario e também o universo do Rabbids. Ou Rabbids, se eu não me engano, eu estou pronunciando errado aqui, tá? Temos uma aventura em restaurar a Ordem do Reino após um incidente que mistura os dois universos. Eles embarcam em uma missão tática, enfrentando inimigos e resolvendo o quebra-cabeça para salvar o dia. O segundo, que é um joguinho que eu tenho muita vontade de jogar com os amigos, é o Mario Kart 8 Deluxe. Esse daqui eu não preciso comentar muito, porque é um jogo de kart, de corridinha, que você pode escolher vários personagens aqui do universo do Mario. Tanto como o Luigi, a Princesa Peach, o Bowser. É assim você travar corridas, pegando power-ups, fazendo estratégias, ultrapassando oponentes. O seu único objetivo vai ser ganhar a corrida, independente de tudo que você vai fazer. O penúltimo é o Mario Party Superstars. Temos aqui basicamente um jogo de festa, velho, em que reunimos personagens do universo do Mario em uma série de minijogos de tabuleiros temáticos. Podemos competir uns contra os outros em busca de estrelas, moedas, enquanto enfrentamos desafios, aproveitando a diversão em multiplayer com os jogadores. E agora o nosso último é o New Super Mario Bros. Un Deluxe. Nesse jogo embarcamos em uma aventura de plataforma clássica, para salvar a Princesa Peach e o reino dos cogumelos dos vilões Bowser e Bowser Jr. Nós enfrentamos níveis desafiadores, coletamos power-ups e enfrentamos chefes em uma busca pela vitória e por resgatar e salvar todo mundo. Lembrando que eu foquei essa lista em jogos no estado perfeito e também naquele estado grit, que é bom, se eu não me engano, estado jogável, que você consegue terminar o jogo. Mas eu posso fazer mais vídeos dessa forma e eu acho que eu já vou trazer uma parte 2, hein? Marreta no like porque isso fortalece demais o nosso conteúdo aqui. Abraço, nego. Tamo junto sempre, valeu e fui!